A CIDADE NO BRASIL Duda, fala oi. Oi. Tudo bem? O que você está fazendo? Corrida. Corrida? Disputando corrida com a Duda? Olha a Duda. E aí Isabela, vamos ver a Duda de novo. Onde será que a Duda foi parar? Ah, ela voltou. Estou filmando. Olha a velocidade da Duda. 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 Vamos, Isa. Vamos, Isa. Isso, Isabela. Que linda. Manda beijo. Tchau.